Porque dançar a dois é muito bom! Chorando de saudade Mesmo hoje eu confundei Pode crer que eu viajarei com a palavra de mim Já me repensei todo o mundo infinito Noite ou dia no meu coração Nossa luz, o nosso estampante mais bonito Juntos do mundo no meu olhar O início da minha alegria Coisas muito são, são alegras como lembro Novamente as bênçãos eu venci Em caso de Deus vencido e desejava Me encontrou o meu mar e o brilho A minha vida me ajudou Os maiores tempos eu venci O meu abraço eu venci Obrigado